Muito obrigado por essa noite maravilhosa E aí em São Paulo? É voltações, quero viver meu presente Me lembrar, é fora A vida passageira, não é você, é você O céu que mais me aguarda, o céu que me vai dizer E vejo o que mais é você O céu que mais me aguarda, o céu que mais me aguarda E vejo o que mais é você E vejo o que mais é você O céu que mais me aguarda, o céu que me aguarda O céu que mais me aguarda, o céu que mais me aguarda Que vejo flores em você Que vejo flores em você Que vejo flores em você Aplausos Aplausos Quero ouvir os gritos da multidão! Aplausos 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 Céu do coração, a máquina do escritor E aqui estou no canto, não estou sozinho Não é mas ele o meu, ninguém mais perdeu Existe como são Vindos da multidão, não me dá compreensão Vindos da multidão, pobre de divã Vindos da multidão Vindos da multidão Vindos da multidão Vindos da multidão Vindos da multidão